O tempo bom neste domingo também esquentou o clima dentro das quadras. Foi preciso muita disposição para correr atrás da bola, de um lado para o outro. E o sorso que Edmilson superou com muito suor. Saber que a gente ainda pode ser competitivo depois de uma certa idade, né? É muito bom a gente poder participar de um evento competitivo. Se a expectativa era grande entre os competidores, entre os torcedores não foi diferente. Lá você vê que ele está sofrendo com o sol, com tudo, e a gente acaba sofrendo aqui também, em cada ponto, cada vitória. A gente está junto com ele lá dentro da quadra, mas é muito bom e é um sofrimento bom, né? A gente fica muito nervosa a cada ponto, mas deu tudo certo. Ao todo foram 63 partidas disputadas no fim de semana, e que reuniram amadores e profissionais numa competição séria. O sistema de disputa foi o mesmo da Copa Davis, que reúne a elite do tênis mundial. Torneio que também valia troféus, e um fim de semana em Angra dos Reis. Cerca de 200 atletas participaram do campeonato. Para muitos, o prêmio mais esperado não foi o troféu, e sim a confraternização entre os amigos. Com o sucesso da primeira edição, novas ideias já estão sendo planejadas para o próximo ano. Um evento inédito aqui em São José dos Campos, entre empresas, participando de um evento de tênis muito saudável, e tem tudo para que nos próximos anos a gente cresça bastante. O tempo ajudou bastante, um sucesso o evento, e vamos ampliá-lo. O ano que vem a tendência é que ele cresça ainda mais, com a participação de mais empresas, quem sabe um campeonato feminino também, vai ser certamente um evento que vai ficar no calendário do Vale do Paraíba.